Antes de falar sobre o ministério, eu quero lembrar para todos que nós temos uma nova identidade que Jesus nos deu. Somos agora novas criaturas, filhos de Deus, somos luz no mundo. Quem diz isso é o próprio Deus e esse Deus nos disse para nós deixarmos a nossa profissão. Para quem não sabe, nós somos médicos, você dentista, e Deus nos pediu para deixarmos a nossa profissão porque Ele tinha uma obra especial para nós, um outro chamado. Posto que na medicina e na nossa profissão de odontologia, Deus tem nos usado bastante, muito. Tem feito coisas tremendas na medicina. Mas aí, a princípio, eu pensei que pudesse ser uma voz do coração da gente. Mas não, tirei um tempo de oração para confirmar aquela voz, se era mesmo uma voz de Deus, um chamado de Deus. E naquela oração, eu pedi a Deus um sinal. Que sinal foi esse? Eu disse ao Senhor, eu quando chegar em minha casa, conversar com minha esposa, eu vou dizer a ela, que além de deixarmos a nossa profissão, nós vamos deixar também casa e carro. E ficarmos sem nada. Se ela disser sim, eu vou entender que verdadeiramente é um chamado de Deus. E a minha esposa disse sim. Daí então, nós começamos uma nova caminhada. Entramos numa nova dimensão de vida. Entramos na igreja. E ali na igreja, ficamos na área de aconselhamento pastoral dos irmãos. Depois de mais ou menos um ano, a dúvida voltou ao meu coração. Afinal de contas, na medicina, nós fazíamos muito mais para Deus do que ali naquele ministério, na igreja. Então, eu tornei a perguntar ao Senhor, se realmente era aquilo que Ele queria de nós. E que nós iríamos ficar ali na igreja mais um ano. E naquele ano, nós oferecemos um ano de consagração ao Senhor. Um ano de jejum total de televisão, de revistas, de jornais. Um ano total de jejum de todo tipo de carnes, de todo tipo de café, cafezinho. E no final do ano, Deus nos respondeu com esse ministério. Em janeiro de 2003, Deus trouxe esse ministério para todo o seu povo, para toda a sua igreja. Não é um ministério para uma pessoa, para nós, por exemplo. Mas é um ministério para todo o seu povo, do Brasil e no mundo. Ele disse isso claramente. Tanto é que o ministério, nós já estivemos em quase todo o Brasil. Faltam poucos estados. E já estivemos em cerca de 20 nações, levando o ministério. Ministério de Gideões, 24 horas, diante do Senhor, em oração, em adoração e pregação da palavra. Deus está preparando a sua igreja, preparando o seu povo, em santidade de vida, para o encontro com Jesus nos ares, o arrebatamento. É um ministério de santidade ao Senhor. E ele deu todas as coordenadas, todos os detalhes desse ministério. Deus nos falou e estamos pondo em prática. Hoje somos dezenas, centenas de igrejas que estamos unidos fazendo parte desse ministério. Dessa oração e também dessa adoração. E já começamos com essa missão da África, com a pregação da palavra também. Esperamos que muito breve o ministério esteja espalhado pelo mundo todo. E a igreja preparada para o arrebatamento. Quando soar a trombeta, nós iremos encontrar com Jesus nos ares. Que Deus nos abençoe. Muito bem. O Paulo falou um pouquinho sobre como foi que começou esse ministério 24 horas diante do Senhor. Como Deus nos tirou da nossa profissão de Ele médico, eu dentista. Como o Senhor nos chamou para algo que Ele estava preparando. Um chamado maravilhoso para preparar a igreja para a vinda do Senhor. E como foi que desenvolveu, cresceu, caminhou esta visão. Nós sabemos que há uma diferença bem grande entre um projeto e uma revelação. Um projeto é quando a gente se reúne e diz, vamos fazer. E uma revelação é quando Deus mesmo diz, eu quero que façam assim. Este ministério nasceu desta forma. Naquele dia 1º de janeiro de 2003, depois de receber uma ligação, Deus trouxe ao Paulo toda a dinâmica do ministério. Como deveria ser. Um lugar na igreja, onde haveria uma sala preparada que se chamaria a torre de oração. Os irmãos se revezando um após o outro, individualmente, a cada hora, para orar, para interceder. E depois, como Deus trouxe a adoração 24 horas. Toda essa dinâmica tão linda de separar, Deus nos deu 24 atributos. É claro que Ele tem infinitos atributos. Mas aqueles 24, eles deveriam ser proclamados de hora em hora. Durante cada dia da semana, até a vinda do Senhor. Para trazer o cumprimento de profecias, como por exemplo, de Amós 9, 11 e 12. Que através do tabernáculo de Davi, através dos 24 turnos de adoração, Deus estaria alcançando os corações de judeus e muçulmanos ou árabes. Coração dos judeus, nações chamadas pelo seu nome. O coração de Edom, o resto de Edom. Uma alusão ao povo árabe, sendo alcançado pela adoração sem cessar diante de Deus. Bem, começamos no ano 2003, com os primeiros 300 judeões ali na igreja da Lagoinha. As mulheres orando durante o dia, os homens orando durante a noite. O Paulo pediu a Deus um sinal de que naquele primeiro exército, houvesse mais homens do que mulheres. Então, quando tínhamos as fichas dos 300 primeiros guerreiros, havia 153 homens e 147 mulheres. Exatamente o pedido que ele havia feito ao Senhor. Uma resposta clara de que Deus estava neste negócio. De que era a vontade dele uma revelação do Senhor para a sua igreja. Em 2004, o ministério começou a sair de Belo Horizonte, a sair da igreja da Lagoinha. Já tínhamos aproximadamente quase mil judeões em dezembro de 2003. Em 2004, então, outras denominações, outras igrejas. A primeira igreja que entrou depois de Lagoinha, a igreja Batista Regular de Guarulhos, São Paulo. E dali, o ministério foi. Presbiterianas, Batistas, Assembleia de Deus, Congregacionais, várias igrejas no Brasil. Entrando em cidades pequenas do interior, em grandes cidades e nas capitais. Hoje, dez anos depois, o ministério está em quase todas as capitais do Brasil. Faltando poucos estados que já estão agendados para estarmos lá ainda neste ano. E, a partir do ano 2005, o ministério começa a entrar nas nações. Pastores de outras nações vinham até a sede do ministério. Eram ungidos como os judeões, levavam a visão para o seu país e as torres iam começando. E assim, pessoalmente, estivemos em 21, 22 países, ministrando, falando, ungindo os pastores, consagrando as torres e estamos vendo de uma maneira muito forte. Dez anos depois, as torres se estabelecendo no continente africano. Onde irmãos como o pastor Kit, o pastor Peter e agora o pastor Sabe de Moçambique, levando esta visão para outras nações de uma maneira tão rápida que só o Espírito Santo podia fazer isso. Veio, em 2007, a direção de Deus para a pastora Suzy, nossa filha, começar com os judeões mirins. Então, formou-se um exército de crianças intercessoras, crianças de 7 a 12 anos, orando 15 minutos diariamente. Orando pelas crianças das nações, despertando o desejo missionário e como intercessores, nas crianças, no meio do povo de Deus. Crianças já foram abençoadas, hoje já são adolescentes, jovens, com esta semente maravilhosa em seus corações. Os judeões jovens, a partir do momento que o pastor Kaiser e Suzy voltaram da África, em 2012, os jovens procuraram o pastor Kaiser, dizendo o que vamos fazer. E ali estava o ministério aguardando essa galera jovem, na força total do Senhor, para também serem preparados para ir às nações conosco. Jovens que querem viver em santidade, jovens que estão sendo preparados e já estão indo às nações, testemunhando do Senhor e preparando, anunciando a vinda de Jesus e preparando a igreja para a sua volta. O ministério tem caminhado de maneira sobrenatural e você, convidado a fazer parte deste exército, aí está não só uma oportunidade, um privilégio maravilhoso, mas aí está o nosso chamado para esta geração. Estar com as lâmpadas acesas, aguardando a vinda do noivo amado. Estar com azeite na botija, ou seja, termos reservas para nós, aguardando a vinda do Senhor. Termos reserva para iluminar, nesta geração onde as trevas estão dominando as nações, sermos sal da terra, luz do mundo, orando sem cessar. E o versículo tema do nosso ministério 24 horas diante do Senhor, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que dia e noite jamais se calarão, fazendo o Senhor lembrar. Vós, os que estáis sobre os muros, atalai-lhes, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e aponha por objeto de louvor na terra. Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor. Gideões da oração, orando sem cessar. Gideões da adoração, adorando sem cessar. E agora, na pregação da palavra, missões 24 horas, para levar você até os confins da terra, com esta chama, com esta luz, levantando torres, preparando a vinda de Jesus. E agora, na pregação da terra,